Um dos alunos que o Rafet Haim teve, chamava, o super aluno vamos chamar dele, sem desmerecer nenhum outro, que foi assassinado pelos nazistas de Makhshaman Bezikram. Uma vez, o filho dele, chamado Rafsim HaVasserman, ele viu um senhor com uma idade muito avançada, tinha uma idade já, vivido bem. Ele perguntou para o cara, Habibi, o que fez você viver tanto tempo? Será que você fez academia? Comeu vegano? O que você fez para ter uma vida tão longa? Então, esse senhor, que já estava bem senhor, falou para o filho do Rabai Yohannam Bezikram, olha, eu ganhei uma brachá, uma bênção do Rafet Haim, de Arihut Yamim, vida longa. Ele falou, sério, qual brachá que o Rafet Haim te deu? Ele falou, o Rafet Haim me deu uma brachá que eu tenho uma vida com muito longa, com saúde e com muito trabalho. Aí, o Rafsim HaVasserman falou para ele, como assim? Tá bom, saúde, longa legal, mas com muito trabalho? Isso é brachá, isso é uma bênção? Então, olha que espetacular, ele falou, é, eu pensei na mesma coisa, o Rafet Haim falou para mim, quando ele viu minha cara, ele falou o seguinte, claro, porque uma vida longa, com saúde, sem fazer muita coisa, não vale nada. Então, você tenha empenho em fazer as coisas e faça bastante coisa durante a sua vida. Na midá que a gente vai falar hoje, é trabalho, galerinha. A midá que a gente vai falar sobre hoje, se Deus quiser, é uma coisa que é um trabalho, mas, como disse o Rafet Haim, estamos aqui na vida para realizar algumas coisas. E uma delas a gente vai falar hoje à noite sobre essa midá que vem a seguir. Eu nunca tinha pensado sobre essa midá no enfoque que a gente vai falar hoje. E vou contar para vocês um episódio e a gente vai ver algumas coisas novas sobre essa midá. Mas, pessoal, prestem atenção junto comigo. Um dos temas que mais é procurado, não é esse o tema de hoje, mas está ligado. Um dos temas que mais é procurado no mundo hoje em dia é satisfação, alegria, prazer, felicidade, sinônimos quase que um do outro. Eu nunca tinha visto que o atributo que a gente vai falar hoje à noite tem a ver com simchá. Mas já provo para vocês, Bezerra Hashem, e se eu não provar, vocês me lembram no fim. Qual é a ligação que tem esse atributo com simchá? As pessoas sempre falam assim, está satisfeito com a vida? Está feliz com a tua vida? É a pergunta do século XXI. Tem aqui uma pérola preciosa. Acompanhem comigo. Um dos livros de Parashat Shavua que é espetacular, existe parte dele em inglês, é chamado Netivot Shalom. O Rebbe de Slonim, tem alguns livros sobre o Parashat Shavua, são alguns tomos, e em Parashat Vaikra, ele faz uma observação que não está diretamente ligada com o Parashat, mas no meio ele faz uma observação que eu vi faz alguns anos e me chamou demais a atenção. Tem a ver com o que a gente vai falar hoje e está diretamente ligado com a alegria. Mas não é sobre a alegria que a gente vai falar. É o seguinte, Moshe Rabenu fez uma pergunta que ela faz eco, ela soa um eco durante todos os séculos e no século XXI com certeza. A Shem falou para Moshe Rabenu o seguinte, Moshe Rabenu, melhor dizendo, falou para a Shem o seguinte, a Shem, por favor, eu quero entender algumas coisas, a sua conduta no mundo, dentre elas, por que um tzadik tem momentos e uma vida difícil? Ou porque ao contrário também eu tenho essa dúvida, a Moshe Rabenu fez essa pergunta, uma pergunta que muitos fazem no século XXI também, por que um Urachá tem uma vida on the rocks? Tem alguma lógica para o andamento do mundo? Tem, mas eu não entendo a Shem. Mas ainda a Moshe Rabenu perguntou para a Shem, o que é o Olamabá? Tanto se fala de Olamabá, o mundo vindouro, o mundo vindouro, o mundo vindouro, o que é o mundo vindouro? Se alguém vier perguntar para a gente, me define o mundo vindouro, o que quer dizer o mundo vindouro? O mundo vindouro é, no calor, tomar Coca-Cola gelada, para quem gosta. O mundo vindouro é chegar em casa e tal dia ir para a sauna com meus amigos, eu estou fazendo churrasco domingo, isso não é o mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Pergunta-se que quem fez, Moshe Rabenu fez para Kadosh Baruchu. Pergunta que diversas gerações se fez, se faz e Bezat Hashem se fará. Nas palavras do Sefer Torá, Hashem me mostra a tua glória, eu quero te conhecer melhor, quando eu lhe conhecer melhor, Hashem, assim disse Moshe Rabenu, eu vou entender a sua conduta no mundo. Uau! O Sefer Torá perguntou para Hashem, com todo respeito, Hashem, o que te faz rir? O que te faz feliz? Assim disse o Rá, sobre esse passuco, Moshe Rabenu. Eu quero te ver. O que Hashem responde para ele? Tá bom, Moshe Rabenu, depois que me fez a pergunta, e são perguntas boas, Hashem falou, você vai conseguir ver a minha sombra. O meu reflexo. Você vai entrar numa caverna, eu vou passar em cima da caverna, isso está escrito no Sefer Torá. Isso é ver o meu reflexo, minha sombra, eu vou passar assim, é o máximo que você vai conseguir ver. Aí Moshe Rabenu falou, mas por que Hashem? O que Hashem respondeu para Moshe Rabenu? É impossível o homem, mesmo você, Moshe Rabenu, o maior dos homens, mas é um homem ainda, ver, me ver, enquanto está vivo. Beleza. Não dá para entender o comportamento de Hashem. Agora, eu vi uma explicação sobre essa passagem. Olha que interessante. O que Moshe Rabenu pediu para Hashem? Eu quero te entender. Fora que ele quer entender o comportamento do porquê que um tzaddik sofre. Porquê que um tzaddik tem sucesso. O que é o lamabá? Os forno diz, que olha o que Moshe Rabenu quer entender, como que é possível... Pergunta de Moshe Rabenu, assim diz os forno, um dos comentaristas no Rumah, sobre esse passo colin, que bomba, pessoal. Como que Hashem sabe o futuro e ainda a gente tem nível arbítrio? Quando Moshe Rabenu falou para Hashem, areni nait kevodeha, diz os forno, a pergunta dele também era o quê? Me faz entender o mundo. Como que é possível que Hashem, você sabe tudo o que vai acontecer no futuro, e isso não limita o meu nível arbítrio? Uau, que perguntas boas. Perguntas importantes, não? Agora, quando que Moshe Rabenu fez essas perguntas? Olhem que bomba de observação diz o netivot shalom. Quando Moshe Rabenu fez essas perguntas para Hashem? Quero conhecer o lamabá, quero saber porquê que um tzaddik sofre, porque tem atzlachá, tem sucesso. Eu quero saber como você sabe tudo o Hashem e ainda assim a gente tem nível arbítrio. Quando ele perguntou isso para Hashem? Depois do retaegue. E a pergunta que o Rebbe de Slonin faz no Nivudene, o tzaddik shalom, o que tem a ver depois do pecado do bezerro de ouro? Faz essas perguntas para Hashem. São perguntas existenciais da Torá. Perguntar-se no começo da carreira ou depois que ele ganhasse o PhD dele, no fim da carreira. O que tem a ver com o retaegue e com o pecado do bezerro de ouro? Fiquei pensando no exemplo, a galera acha que a gente não sai da escola, quer dizer, eu não saí da escola nunca. É o seguinte, você vê o diretor da escola bravo, você vê o professor da escola bravo, não devia ter ficado bravo, mas por qualquer razão o cara ficou. Não é esse o momento que o aluno vai ir fazer o quê? Professor, dá para quebrar um galho? Eu tenho uma viagem marcada para amanhã, me arredonda mais meio ponto para eu passar sem recuperação. Rabir, não é agora que você vai perguntar. Dá uma meia hora, dá uma hora atrás de um chocolatinho, dá um elogio, mas agora não. Acabou de passar o pecado do bezerro de ouro, a chama estava furioso de estar escrito, o Chavino falou, tem umas perguntas extenciais para você. Rabir, mas agora? Por que justo agora ele perguntou? Às vezes, se o patrão está no mau tempo, está no clima ruim, não é o momento para o funcionário pedir aumento. Talvez de serviço, mas aumento do salário não é agora. Então, por que o Mosharabiro fez essas perguntas nesse momento? E mais uma pergunta que ele também faz, o livro Olenetvot Shalom, em outra paraxá, mas acho que estão ligadas as duas, então quando eu vi as duas faz tempo, eu anotei para... que as duas eu acho que estão relacionadas. em Parashat Vayera, que é a paraxá que fala sobre a Kedat Itzhak, tem um famoso, famoso passuco. Avraham Avinu chega na frente do Haramoriah, onde seria o Betamigdash, onde foi o templo, e aí ele falou para os ajudantes dele, vocês estão vendo alguma coisa lá na frente? Aí eles falaram, não. Ele viu, Itzhak viu, os ajudantes não viram. Ele falou, olha, deve ser que não é para vocês irem até lá, só para mim e para o meu filho. Então Avraham Avinu foi com o Itzhak, para esse Haramoriah, e falou para os ajudantes dele, olha, fiquem aqui junto com o burro, com o meu animal, me esperem que daqui a pouco eu volto. Veani e eu, Avraham Avinu dizendo, Veanar, quem é Nar, quem é o jovem, o próprio Itzhak estava indo fazer aqui da Itzhak. Nel Hadco, a gente vai até aquele monte que nós dois vimos com profecia e vocês não viram. Agora, pessoal, prestem atenção. Venistachave, venashuvaliche. E a gente vai fazer o quê? Se ajoelhar e voltar para vocês. Eu nunca tinha prestado atenção, olha que a motora é bárbara infinita. Que palavra que está mais nesse paçucos, pessoal? Eu vou com o meu filho para lá, vocês esperam aqui, junto com o animal, e a gente vai voltar. A gente vai se ajoelhar e a gente vai voltar. Que palavra que está mais? A gente vai voltar para vocês, mas que palavra está mais, galerinha? Eu vou me ajoelhar? Se a gente procurar na história inteira de Akedat Itzhak, aonde ele se ajoelhou? O que quer dizer eu vou me ajoelhar? E por que você conta para os ajudantes eu vou me ajoelhar? Porque a Tora conta para a gente no século XXI, eu vou me ajoelhar. E depois eu volto. Que eu saiba, Avramovino foi fazer o quê? Akedat Itzhak, e não se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar e depois eu volto. Eu nunca tinha prestado atenção nessa palavra a mais. Ele responde as duas perguntas com uma única ideia de por que Moshe Rabino fez perguntas existenciais depois do retaeguele. E por que está escrito quando Avramovino foi fazer Akedat Itzhak, ele falou, eu vou me ajoelhar. O que muda isso? E onde ele se ajoelhou? O Midrash Rabah fala para a gente o seguinte, Akol Bishrut Istahaveyá. Tem alguns episódios que tiveram, a gente teve êxito na nossa história, no mérito de que eles, os sujeitos que a gente vai mencionar agora, se ajoelharam. Quem foi? Avramovino só voltou do Haramoriá com seu filho Itzhak vivo porque ele se ajoelhou em algum lugar lá. Esse é o Vinistahavey e depois eu vou voltar. A Tora está contando para a gente qual o mérito que Avramovino voltou porque ele em algum momento, antes de Akedat Itzhak, ele se ajoelhou para a Sheba. Diz o Midrash, o povo só saiu do Egito, das mãos do faraó porque se ajoelharam. Está escrito na Tora, Vaikdu, Vaistahavu. Antes de sair do povo, do Egito, está escrito que o povo se ajoelhou. Mais uma vez aponta o Midrash, o término da Galut, quando o exílio terminar no fim dos dias, também vai ser no mérito do povo ter se ajoelhado para a Sheba. Por quê, pessoal? Um pazuca que a gente fala todas as vezes nas rezas de Rosh Hashanah Yom Kippur. E será nos dias vindouros. Pessoal, o pazuca que a gente fala na Tefilah. E vão se ajoelhar para a Sheba no Harakodesh, naquela montanha do Haramuriah, mesma montanha de Avramavino, onde aconteceu a Geda de Tzhak, em Yerushalayim. Então diz o Midrash, tanto Avramavino, quanto o povo, quanto no futuro as pessoas vão ser salvas no mérito de quem? De se ajoelhar. Está bom. Pronto, o Rebbe de Slônimo, o que tem de tão importante de se ajoelhar? Quantas pessoas fazem inflexão todos os dias para se ajoelhar no chão? O que tem de tão importante de se ajoelhar? Por isso a gente saiu do exílio. Por isso a gente vai sair do exílio. Por isso que Avramavino voltou vivo com seu filho Yitzhak. Quando que a gente sabe que alguém se ajoelha? Um momento muito famoso no ano, pessoal, que a gente conhece que alguém se ajoelha. Show. Koen Gadol, não é? Koen Gadol, ele entra no... Os Faradim ainda cantam. Os Kinasim, não sei se cantam isso. Mas os Faradim cantam. Vea koanim vea... O que aconteceu? Quando o Koen Gadol entrava, ele falava o nome de Hashem, ele se prostava perante Hashem, não só ele se abaixava, como também todo mundo que escutava o nome de Hashem, também se ajoelhava. Entre parênteses, entre parênteses, pessoal, uma coisa importante, o nome que o Koen Gadol falava e que as pessoas escutavam e que as pessoas escutavam, entre parênteses, que era Yud, Kei, Vav, Kei, esse é um nome que é proibido falar. E o Rambam traz que uma pessoa que fala esse nome Loaleno, ele não tem o Lamabá. O nome que nós falamos hoje, de Hashem, é Baruch HaTah Ado, esse nome que não pode falar Monai, esse é o nome que se faz. Antigamente, se falava o nome Yud, Kei, Vav, Kei, somente dentro do Beto Amigdash. Esse era o nome que Koen falava e quem escutava o nome se prostava. O que tem de tão grande se prostar, pessoal? De se ajoelhar? Que mérito grande que tem. Olha que espetacular. A gente fala todo o Shabbat Nishmat Kol Chai. Kol Berech Lechá Tichra. Tradução, bom que a gente sabe o que a gente fala. Todo o joelho vai se ajoelhar para você, Hashem. Vechol koma Lefanechat Istahave. O que quer dizer isso? E todo o ser ereto koma direto reto vai se prostar perante você, Akadosh Baruch Hu. É o seguinte, o conceito de Leishtahavó de se prostar perante alguém quer dizer o que, pessoal? Eu estou me subjulgando, me anulando perante ele, no caso, ele maiúsculo. Olhem que show. O fato que Avraham Avinu se ajoelhou perante Hashem antes de a queda de Itzhak, que ele falou para Hashem, eu estou me anulando para você, Hashem. Eu me anulo para a sua vontade. O que quer dizer isso, me anular para a sua vontade? Hashem, você, alguns minutos atrás, falou para mim que eu vou ter um filho e eu tive esse filho com Sienos que era um milagre e alguns momentos atrás você falou depois de novo, mata o seu filho. Eu não estou entendendo nada. Eu me anulo perante você, Akadosh Baruch Hu. Eu não entendi nada, mas se você mandou, eu obedeço e faço. Isso é o conceito de se ajoelhar. Semevatel se anular perante Hashem. Eu faço parte de Hashem. Pessoal, olhem que espetacular. Por que que Moshe Rabbeinu justo depois do retaegre, olhem que bomba de resposta ele fala, o Netivot Shalom. Por que justo depois do retaegre, do pecado, do bezerro de ouro, ele perguntou para Hashem, perguntas existenciais. Eu quero te ver, Hashem. Eu quero entender sua conduta no mundo. Eu quero entender tudo o que a gente mencionou há momentos atrás. Moshe Rabbeinu falou, uau, nas frases, na frase, melhor dizendo, que o Rebbe de Kotz que falou, não tem nada mais inteiro do que um coração quebrado. O Sr. Rebbe de Kotz, olha que bomba, pessoal. Moshe Rabbeinu entendeu que nesse momento o povo reconheceu o erro. Ele próprio é líder de um povo que reconheceu o erro. Um povo que está subjulgado a Hashem. E eu sou líder desse povo. Olhem que bomba, pessoal. O que Moshe Rabbeinu falou? Agora é o melhor momento para eu perguntar as coisas mais cabeludas do mundo para Hashem. Eu quero te ver, Hashem. Hashem falou, Habibi, o máximo que você pode ver é minha sombra. Mas por que foi justo nesse momento que ele perguntou? Porque na hora que ele viu, pessoal, que o povo estava subjulgado a Hashem, se prostou a Hashem, estava quebrado, estava mal por ter feito um bezerro de ouro. Eles falavam, puxa vida, quanta gente é pequeno perante Hashem. Opa, nesse momento isso é chamado em hebraico Eteratzon, é um momento espetacular, grande, alto e elevado. Moshe Rabbeinu falou, eu como líder desse povo, esse é o momento para eu fazer os pedidos mais profundos que existem. Pessoal, por que Hashem gosta de Benenstrel? Gosta não, ama, desculpem. Por que Hashem ama Benenstrel? É escrito, Agumaray explica esse passuk, Lomeru Behe, não é que vocês são a maioria, não, porque a gente é muito menos do que, a minoria é pouco para a quantidade de pessoas que nós somos no mundo. Porque vocês são a minoria do mundo, de todos os outros povos. Agumaray fala, e daí? Só porque a gente é um número pequeno de população judaica no mundo, mas Meat quer dizer que quando Hashem manda brahá para a pessoa, atenção agora, a pessoa continua pequena. Então, por que Hashem gosta de Benenstrel? Está escrito na Agumaray, porque mesmo quando Hashem dá abundância, dá fartura, dá brahá para a pessoa, nós continuamos nos comportando como Meat. O que é Meat? Não que Hashem deu pouco e continua reclamando, não é isso. O Meat é que a gente não se sente grande e inflado perante Hashem. É por isso que Hashem gosta da gente. Em português, chamado o quê? Humildade. Quem era o maior dos homens na história do mundo? Moshe Rabbe, não é? Mas não é no Shur que ele é o maior homem do mundo, é na humanidade. Se a gente procurar no Rav Google, os homens que mais impactaram a humanidade, um dos homens que aparece é Moshe Rabbe. Moses, Moshe Rabbe, tanto faz. Agora, quem era o maior anav do mundo, a pessoa mais humilde do mundo? Moshe Rabbe. Pessoal, olha que espetacular. Seu schleper e se a anav, não é chokmá. Não é chokmá. Não é grande problema. Se o cara tem 10 dólares, ele acha que ele é o cara mais rico do mundo, ele é uma jnuno, não é anav. Moshe Rabbe era o maior homem do mundo até o século 21, o livro mais vendido do mundo. Ele é o homem maior personalidade do mundo, uma das 10, de acordo com o mundo até hoje em dia. E ele é o maior anav que houve e haverá na história do mundo. Isso é simplicidade, isso é humildade, isso é anavá. Olhem só a atitude desse homem que quer dizer anavá uma atitude de babá, pessoal, de verdade, com babadores. Ah, eu já conheço a história, tentem viver junto comigo. Paraxá de Itró, o que aconteceu em Paraxá de Itró? Por que Itró ficou tão famoso e Itró, sogro de Moxarabeno? Não é porque ele era sogro de Moxarabeno, por que ele ficou tão famoso? Chegou para Moxarabeno e falou, Moxarabeno, eu tenho um conselho para te dar. O Moxarabeno escutou, o conselho, o qual é o conselho de fazer, terceirizar, em vez de você ter pessoas que trabalham para você, funcionários, pagar impostos, ele falou para Moxarabeno, Rabimi, terceiriza aí, pegue empresa de limpeza, empresa de despachante, não contrata despachante seu pessoal, paga, paga, advogado, não tem um advogado na sua empresa, terceiriza tudo. Não foi isso que Itró falou? O Moxarabeno estava sozinho cuidando do povo e Itró, sogro dele, falou, Rabimi, terceiriza, tá bom? Pessoal, tenta entender junto comigo, Itró recebeu um conselho de quem? Moxarabeno, melhor dizendo, desculpa, recebeu um conselho de quem? Itró, Itró era sogro dele, receber conselho do sogro, Baitzel, já é difícil, não é? Tentando imaginar por vocês, não por mim. Receber o conselho do sogro já é difícil, número um, número um, número dois, é o maior homem que houve e haverá na história do mundo, então, recebeu o conselho de qualquer um ao cubo, agora, como que Moxarabeno conseguiu escutar o sogro, Rabimi, eu estou cuidando do povo, dois milhões de pessoas, faz dias, meses e anos, agora você me dá conselho? Um dos, um dos mefarshim sobre o Humash, que viveu relativamente recentemente, chamado Drafshim Shon-Refail-Hilsh, olhem o que ele fala sobre essa passagem de Parashat Itró, ele fala o seguinte, Moxarabeno tinha muitas aptidões, inúmeras, mas, algumas ele não tinha, a compatibilidade de fazer leis, legislar de Moxarabeno, era pequena, como organizar um povo, dividir eles, tribunal superior, inferior, mediano, Moxarabeno não sabia fazer isso, Moxarabeno olhou para si e falou, eu sei que eu não tenho essa capacidade, se alguém vier me dar um conselho, eu estou pronto a ouvir, uau, o maior homem do mundo, falou, estou pronto a ouvir um conselho do meu sogro, porque eu estou ciente que eu não sou a dona cola, eu não sou o big boss e tem coisas que eu não sei fazer, inclusive coisas que parecem ser simples demais quando a gente lê o Rumash, o que que Itró falou para ele? Em vez de fazer um tribunal e você receber todo mundo, faz um tribunal de 10 juízes, de 50 juízes, de um juiz, conforme a gravidade do caso, vai passando de um tribunal para o outro, a última instância vai chegar lá em Brasília, vai ser você, Moxarabeno, você vai ser o tribunal superior, Moxarabeno falou, muito obrigado pelo conselho e colocou na prática, vou falar obrigado pelo conselho, é uma coisa, já é nobre, ainda colocar na prática, quer dizer que Moxarabeno era o que? Anav, um homem Anav sabe que ele não sabe tudo e quando alguém fala alguma coisa para ele, ele não fica ofendido, isso é um dos pontos que a humildade traz para a pessoa, Moxarabeno, olha que interessante, era chamado Eved Hashem, isso é Anav, o que quer dizer Eved Hashem? Escravo de Hashem, é o que a gente falou antes, Bishruti está Havayá, disse o Midrash, com o fato de ter se prostado, houveram inúmeros fatos bombas na história de Brasília, isso é o Moxarabeno, o maior Anav, ele foi o homem que mais se prostou para Hashem, não que ele andava corcunda, mas ele entendia o lugar dele perante a Kadosh Baruchu, isso é Anav, eu estou pronto para aprender de outras pessoas, o que tem Anav, a ver com simchá pessoal? O que tem Anav a ver com alegria? Eu não achava que tinha nada a ver, mas tem tudo a ver, porque eu sei, eu sei o meu espaço, eu sei quem eu sou, eu não preciso ter tudo no mundo, ou é tudo ou eu não estou feliz, ainda me falta, me falta, me falta, se eu sou uma pessoa que tem simplicidade, óbvio que eu posso querer mais, mas não porque eu quero mais, que eu não posso entender a minha dimensão perante os outros, perante a Shem, perante a comunidade, Anav está completamente ligado com simchá também, com alegria, com satisfação, com isso também, Moshe Rabino falou, eu tenho a capacidade por ser um Anav, de escutar um conselho e levar em consideração, olhem que, por que a minha idade de Anavá fiquei pensando comigo mesmo, por que ela é tão difícil, por que é tão difícil ser Anav, ser humilde? Eu acho que talvez a resposta seja porque a Anavá, ela balança, ela chacoalha, ela cutuca muito o cavode da pessoa, a honra da pessoa, se a gente for olhar, e está escrito isso em muitos livros, que o que move a pessoa a viver é o cavode, é o respeito, é o orgulho, não é? Você pega uma pessoa que ele, graças a Deus, já financeiramente já se resolveu, é preciso para os meus filhos, ele vem para os filhos e para os netos, para os bisnetos já não vai saber de qualquer jeito, então pronto, ele já está garantido, por que ele trabalha? Sorte da esposa dele, está bom para ele não ficar em casa, mas por que ele trabalha? O que move o homem, esse ser humano, que já tem número X, que já deu aí, já passou dos mil ashrina aí, não de vida, de ano, mas de conta, então por que faz ele trabalhar, pessoal? Cavode, e quando eu tenho mais, o que acontece? Eu vou estar bem, e se eu tiver mais ainda, o gerente do banco vai estar lá na sinagoga, ele vai me ver, ele vai me conhecer, eu vou sentar mais na frente, eu vou ganhar mais um aliado gabai, eu vou poder ir naquela ocasião, vou poder levantar o dedo, mostrar quem sou eu, o pessoal tem uma palavreada maior, funciona mais, o cavode move a pessoa, e é assim que é a realidade do mundo, se o cavode move a pessoa, e a humildade, às vezes, impacta no cavode, a amidade, a navar de humildade, se faz em parte difícil, e tem que trabalhar, porque às vezes, um se choca com o outro, olha que interessante, o que quer dizer, Anav, um dos trabalhos, recentes, chama Dravi, Shuale Biskin, ou conhecido como Maril Midiskin, uma vez, ele foi convidado, por um brit milah, um aluno dele, que foi fazer brit milah no filho, então falou para o Dravi, eu queria muito que o senhor viesse, então ele falou, que horas vai ser, onde vai ser, e marcaram para tal horário, e o Dravi não chegava, o Dravi não chegava, não chegava, esperavam 10, 20, 30 minutos, passou a tolerância, fizeram o brit milah, quando termina o brit milah, quem chegou? Chegou o Dravi, então o pai do menino falou, olha Dravi, eu falei para o senhor, peço desculpas, fiquei com vergonha, as pessoas já estavam aqui, puxa, se eu soubesse que o senhor ia demorar mais um minuto, eu teria esperado mais um minuto, o que o Maril me disse que ele falou para ele? Eu fiquei muito feliz, que você fez o brit milah e não me esperou, porque por que precisa me esperar? Se eu demorei, por que todo mundo tem que me esperar para poder fazer o brit milah? Eu não só que não fiquei chateado, como eu fiquei feliz, ah, mas se tivesse esperado ele, ia levantar para ele quando ele chegasse, ia se sentar, esse sandaco, está bom, mas, cavou do pessoal, olha que interessante, respeito, a gente fala para as crianças, respeito é bom e eu gosto, mas prestem atenção, vamos ver juntos aqui, se a gente for olhar, eu sei que na vida real é difícil, mas vamos ficar aqui um pouquinho só no racional, sair do emocional para um segundinho, cavou do respeito, é um balão de ar vazio, não é? eu sei, de novo, cavou do move o mundo, mas é um balão de ar vazio, por que? prestem atenção, se eu mereço cavou, e alguém não me dá, eu deixei de ser alguma coisa? Não, e se eu não mereço e alguém me dá, eu virei alguma coisa a mais? Lembra-se? Não virei, então de novo pessoal, cavou de algo o que? Completamente o que? fictício, eu sei que na hora do emocional, na hora do vamos ver, é mais difícil, mas alguma hora a gente tem que falar de como que tem que ser de verdade, agora isso tem a ver sempre com o nosso cavou, quando se refere ao cavou dos outros, está escrito na Lachá algumas vezes, que eu preciso fazer sempre o que? Cuidar, do meu cavou eu posso tentar procurar formas de musculação de como ser um cara mais anava, agora quando se refere ao cavou da honra dos outros, eu preciso sempre zelar, eu não posso falar, olha, eu quero que ele seja anava, por isso que eu vou acabar com o cara, não existe isso, eu vi um episódio que aconteceu, Raviyah Yashiv Zichron Libraha, recebeu uma vez uma pergunta, e não era difícil para ele responder a pergunta, a dificuldade era como responder a pergunta, por quê? Explico para vocês, quatro Rabanim de uma instituição, escreveram os nomes, e fizeram uma pergunta para ele, então Raviyah Yashiv Zichron Libraha, tinha a resposta para falar para eles, pensou, estudou, estava com a resposta pronta, só que tinha um problema, quando ele vai escrever a carta de volta, em que ordem ele vai escrever o nome dos quatro Rabanim? Problema. Tem que ser A, B, C e D, se eu colocar esse primeiro, o outro vai ficar chateado, se eu colocar o outro primeiro, aquele vai ficar chateado, então mais difícil de ser do que responder a pergunta, é como que eu vou adress, escrever o nome dessas quatro figuras importantes, olha o que ele fez pessoal, no primeiro nome, ele escreveu, a palavra Hagaon em hebraico é o grande, o gigante, Kabir, né, então no primeiro nome ele escreveu Hagaon pequeno, no segundo nome Hagaon, o gigante maior, no terceiro Hagaon maior, no quarto Hagaon maior, então, a primeira pessoa falou, eu fui o primeiro, mas meu Hagaon está pequeno, o último falou, eu fui o último, mas meu Hagaon está maior, então tem um monte de peruxima aí, cada um vai interpretar como quiser, para ninguém ficar ofendido, mas Rav Yashiv entendeu que não é, a gente falou, coloque em qualquer ordem, porque nós não somos Rav Yashiv, Rav Yashiv entendeu que apesar que eu, tenho a obrigação de ser Anav, humilde, eu preciso saber tratar os outros, com Kavod, e nunca esbarrar no Kavod dos outros, uma pessoa que tem Gavá, diz o Gondi Vilna, essa pessoa, a vida, Gavá é orgulho, a vida inteira da pessoa, ele passa insatisfeito, infeliz, repito, assim diz o Gondi Vilna, uma pessoa que tem Gavá, ele diz o Gondi Vilna, todos os dias da pessoa, ele passa triste, por que pessoal, isso ele não fala, mas vamos aqui falar, por que fulano não me convidou, antigamente tinha convite, não sei se vocês lembram, da cerimônia e da festa, vinha com clipes pequenos, se a pessoa era convidada na cerimônia, e não na festa que ele fazia, o convite não é nem para gnizar, de tanta raiva, ele ia parar no lixo, não é? Então a pessoa fala, por que fulano não me convidou na festa? Diz o Gondi Vilna, uma pessoa que tem orgulho, e todo mundo tem, faz parte, eu estou falando comigo mesmo, a pessoa tem que falar, uau, colhe a mágo, todos os dias a pessoa está atordoada, ele não está feliz, diretamente ligado com o Simcha, essa me dá. fui na sinagoga, o Gabai passou na minha frente, na hora do Shabat, eu olho para baixo, olho para o Siduro, com certeza que ele não vai me convidar, mas eu estou olhando com um olho para ele, outro lado para o Siduro, e aí o Rabi vai me convidar, não é assim? Aí ele passa, dá a volta, aí ele volta, opa, ele me esqueceu, agora ele vai me chamar com certeza, ele me chama, e eu subo na Torá, só que aí fulano sobe numa linha melhor do que eu, mais chique do que eu, diz o Gondivir, na colhe a mágo, os dias inteiros da pessoa, ele pensou que não ia ser chamado, depois ele foi chamado, ele foi chamado na LIA, só que a LIA do vizinho era melhor, então o que aconteceu? Os dias todos a pessoa passa infeliz, gavá, orgulho, infelicidade ou infelicidade, estão completamente ligados, coitado ainda pessoal, se o cara, uma pessoa que não tem a naval no lugar certo, ele mede, ele chega em casa chateado, porque fulano não me cumprimentou, depois que eu subi no Sefer, uma pessoa que é a nav, ele entende, e se ele não me cumprimentou? Ele estava ocupado, estava com a mão doendo, estava fazendo desfilar, sei lá eu porque ele não me cumprimentou, todo mundo tem que me cumprimentar, o cavote que a gente recebe dos outros, o pessoal não muda a nossa essência, quem somos nós, isso mesmo, o Razonish falou uma vez, uma definição espetacular, sempre que a gente fala isso, ainda mais no século XXI, se a gente não falar da palavra autoestima, todo mundo fica ofendido, mas o Razonish falou uma vez, que cada pessoa precisa saber o valor dele, isso é autoestima, mas, não requerer que os outros me deem este cavote, isso é o cavote errado, de novo, autoestima é, eu preciso estar, e precisa no século XXI, todos os dias, rever a nossa autoestima, é muito importante, mas, depois que eu fiquei ciente da minha autoestima, o errado é falar, já que eu sou tão importante, se alguém não me der cavote, eu fico chateado, isso é a parte negativa, já que a gente está falando em autoestima e valor, uma vez um dos Rebis de Guer, chamado Hidu Shearim, pelo nome do livro que ele fez, ele falou assim, como assim autoestima? Ele falou, como é que é possível que um Yehudi não tenha autoestima? Olhem que é a observação espetacular, ele falou, cada Yehudi é um gadolador, é um gigante, é o gigante da geração, como assim? Eu não sou, você acha que você não é? Porque cada Yehudi, tem uma coisa específica, no mundo inteiro, especificamente também na geração dele, que só ele consegue fazer, então de fato, cada Yehudi, cada um de nós aqui é o que? É um gadolador, agora se as pessoas tem que me dar esse cavote, isso não, mas eu preciso sim saber meu valor, cada Yehudi é um gadolador. Simplicidade é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, e só pessoas nobres e grandes podem ser simples. Não sei se vocês lembram, eu estava preparando o churro, fiquei pensando no exemplo, lembra daquela caixa de filme Kodak que tinha? Uma caixinha preta? Não lembram? Quando eu tirava a foto, tinha aquele filme redondinho, eu vi uma caixinha preta. Tubinho, tubinho, um tubinho de plástico, como você sabe, você é velho, hein? Tinha um tubinho de plástico, queridos, esse tubinho de plástico, o que vocês faziam com ele, quando eu não jogava fora? Colocava a moeda lá dentro. Olha, eu fiquei pensando, quando está preparando o senhor, vamos dizer que entra mais ou menos 20 moedas naquele tubinho. Bom, se eu pegar um tubinho que tem 20 moedas e chacoalhar, quanto barulho ele faz? Quando ele está cheio? Nada. Se entra 20 moedas, eu coloco até a boca e tampo, não faz barulho nenhum. Agora, eu tenho um tubinho que tem uma, duas, três moedas, e eu chacoalho ele, quanto barulho faz? Muito. Pessoas simples são pessoas grandes que não fazem barulho. Aqueles que fazem barulho são pessoas vazias, tem duas, três moedas lá dentro, tanto de sabedoria, quanto de riqueza, tudo. Uma vez um cara espetacular falou uma coisa magnífica. Ele falou o seguinte, quando você vê um cara que chega arrasando, ele chega com um carro que ele fala, só eu tenho esse carro aqui no Brasil. Onde for? De duas uma, Rabino. Ou que o cara fez dinheiro ontem à noite e quer aparecer, ou que o cara está quebrado e não quer que ninguém saiba. Espetacular! O cara que chega aí arrasando, vejam que eu cheguei. Amarelo gema, vermelho rouge, chega aí, arrasando, olha e para na frente da festa, abre a porta, assim, o carro com som alto sem querer, óbvio que sem querer, abaixa o som, vidros abaixados, cheguei, dá duas voltas, vai pela frente, depois vai por trás do carro de novo, para todo mundo perceber que ele saiu daquele carro, de duas uma. Ou o cara virou rico ontem, ou o cara está quebrado e quer aparecer, porque pessoal, de fato, uma pessoa que tem, é aquela caixinha do filme, uma caixa cheia de moeda, ela não faz barulho. Quem faz barulho é sinal de ignorância, de acordo com a Torá. É sinal de pequenez. Fiquei pensando, alguns exemplos práticos, como a gente sempre faz no Shur, me toma muito tempo pensar exemplos que para mim sejam práticos, espero que sejam para vocês também, é o seguinte, não tem uma resposta, mas sempre vale um pensamento sobre isso, que está diretamente relacionado com a Navarra. Quanto deve-se gastar em uma festa? Não tem resposta. O pessoal precisa pensar sobre isso antes de gastar, com saúde e com muita alegria. Tem gastos, roupa, bufê, flores, manobrista, convite, outras coisas. Quanto eu devo gastar? Não sei, tem que pensar, mas eu tenho para o Hashem. Se eu tenho, eu não posso usar em alegrias. Aqui eu não tenho regras e nem sou o dono da verdade, mas pensar juntos aqui a gente pode. Quanto eu devo gastar em uma festa? O casamento, o bar mitzvah, não sei o que lá mais, que vão falar que vai sair em revista Caras, provavelmente não vai ser esse. Isso não vai sair lá, então não sei se precisa fazer. Pode ser alegre, deve ser alegre, deve ser feliz, mas é quanto show-off eu preciso ser? Não sei, pessoal. A simchá, a alegria do bar mitzvah, do casamento, do brit milah, ela deixa de ser simchá muitas vezes. Deixa de ser a alegria que deveria ser. Eu tenho um lema que eu acredito muito, e acho que ele é mil por cento verdadeiro. Tudo o que acontece nos Estados Unidos, ele acaba acontecendo, alguns anos depois, em comunidades menores. Esse é o meu lema. Eu vejo isso em educação, a previsão do tempo, do futuro. O que acontece lá, é uma comunidade mais antiga, com mais gente, certeza vai chegar a acontecer em outras comunidades menores. Em relação ao resto, eu imagino que também é a mesma coisa. Aconteceu um episódio que ficou famoso, e eu leio bastante, eu gosto de aprender. num casamento, um roshi shivah, foi casar sua filha, e durante a primeira dança do casamento, ele teve um ataque do coração, e ligaram para a tsalá. É real. Claro que é real. Por quê? Por causa das pressões econômicas que havia sobre esse homem, da festa, do buffet, do manobrista, do canapé, do charroaré, um milhão de coisas que tinha, o homem desmaiou. Teve um ataque na primeira dança, e foi embora do casamento. Pessoal, por quê? Porque são muitas obrigações. e a pergunta é, a simchá, a alegria, se mantém simchá ou vira uma pressão, vira um peso, uf, ainda bem que passou. Mas é isso que tem que ser um bar mitzvah? Graças a Deus que terminou. Não aguento mais ver gente, não aguento mais pagar conta, não aguento mais ficar preocupado com isso, com aquilo, com aquilo, se vai dar certo. Graças a Deus que acabou. Pessoal, me permitam a observação feia aqui. Quando a gente tem que falar graças a Deus que acabou? Shiva, Barmenar, faleceu alguém? O Hashem que passou, é pesada a semana. Mas quando passa uma alegria, eu tenho que falar graças a Deus que já terminou? Pena que terminou, estava tão gostoso. Não tem que ser uma pressão para a pessoa, uma obrigação. Outra coisa que eu acho que está completamente ligado também com a Navar, é com quem nossos filhos vão casar? eu escolho o que é melhor para mim, o que a sociedade vai falar da nossa família, ou o que é melhor para o meu filho de verdade, para a minha filha de verdade. Será que eu preciso olhar quem vai tratar melhor minha filha? Quem vai tratar melhor meu filho? Ou alguém que vai e fala esse é meu genro, ele vai sentar na primeira cadeira da sinagoga, vai sentar não sei aonde e a casa da pessoa vai ser um circo. O que nós precisamos olhar antes de casar um filho? Isso requer é Navar. Falar, poxa vida, eu quero aparecer, eu quero show off, ou eu sei o meu lugar, eu estou procurando meus valores, meus valores eu não troco por nada. É bom para eles ou que a comunidade vai falar de mim? A Navar também é, não é, a Navar não é eu com a Shem somente, eu com as pessoas. Adoro a história do Reb de Bardic, o Reb de Bardic, sabe que antigamente os rabaninhos muitas vezes eles queriam sair do holofote, o que eles faziam? Eles iam para as cidades menores, onde lá não conheciam ele, porque não tinha WhatsApp, não tinha, então ninguém conhecia ninguém, saiu da cidade dele e ninguém conhecia ninguém. Reb de Bardic foi para uma cidade para passar um Kipur onde ninguém conhecia ele. Ele procurou na sinagoga da cidade e falou, onde eu vou rezar? Eu quero ficar num lugar que eu vou me empolgar. Ele chegou do lado de uma pessoa naquela cidade, numa sinagoga, e essa pessoa começou a fazer e antes da tefilar ele falava, eu não sou nada, eu não sou nada, eu sou muito pequeno, eu sou muito pequeno perante a Shem. O Reb de Bardic falou, é esse cara que eu vou querer passar aqui a um Kipur do lado dele. Ele chegou, essa vai ser a minha inspiração. Chegou durante a um Kipur, estava sentado e crescendo e se levando e olhando para essa pessoa e ficando empolgado, de repente, o Gabai vai lá e dá uma liá para esse homem, que o Reb de Bardic estava sentado do lado. E esse homem começa a gritar com o Gabai. Ele fala para ele, mas por que você me der essa liá e não a outra? Eu mereço muito mais. Olha quanto eu faço pela comunidade, pela sinagoga. O Reb de Bardic não conseguiu se conter. O Reb de Bardic falou mil vezes. Olha, Shem, quanto eu sou pequeno perante você. Olha como eu sou nada. Eu até vim rezar do seu lado. Eu saí do holofote para me rezar do seu lado. Como você faz uma coisa dessa brigar com o Gabai? disse esse cara para o Reb de Bardic é bravo. Eu com a Shem sou pequeno, mas perante o Gabai ele nem sabe quem sou eu. Ter a navar é entre eu e a Shem e eu com as pessoas. Porque se eu sou uma pessoa a navar e eu trabalho e faço musculação e é musculação mesmo. Com a minha a navar eu consigo eu consigo ser a nav comigo com as pessoas e com a Kadosh Baruch Hu. Quando alguém faz uma pergunta para a gente e a gente responde para essa pessoa e aí ele não entende. Como a gente repete pela segunda vez? Beleza. Isso depende da navar da pessoa. Alguém vem e faz uma pergunta pode ser uma senhora de idade. Você falou já alto. Ela fala repete e aí já faz então isso depende da navar da pessoa. Depende da navar da pessoa também como nós falamos com pessoas mais simples do que a gente. Com o diretor o CEO tudo bem mas como que a gente fala com pessoas mais simples do que a gente? Pessoas menos afortunadas que a gente acha pelo menos. Vai lá saber. Isso depende da navar. Olhem só porque é tão importante a navar. Fiquei pensando comigo mesmo. Onde está a navar na Torah? Gavar na Torah? Onde tem uma mitzvah ou uma verade ter a navar ou gavar? Onde está escrito na Torah seja a navar ou não tenha gavar? Mas tem escrito para nós Moshe Raben era muito a navar mas está escrito que eu no século 21 preciso ser a navar ou não posso ter gavar orgulho? Estava pesquisando bastante para fazer o Shiur e um dos Rishonim Rishonim quer dizer que veio na época do Rashi escreve que ele procurou aonde tem escrito na Torah uma haverá de ter gavar porque ele não achou nenhum lugar pediu tanto para ele escreve que a Shem mandou para ele a resposta no sonho só olhem que bomba tem um passupro na Torah que fala Cuidado para não me esquecer a Shem falou esse é o mecor essa é a fonte de gavar porque uma pessoa que tem gavar orgulho não tem a Shem na vida dele é como se fosse um elevador entra um passageiro lá ou tantos quilos se a pessoa acha que ele pesa tanto ele é tão inflado ele é tão bom então não entra a Shem junto com ele a Shem vai falar sobe no elevador eu vou no próximo aonde está o mecor a fonte que não pode ter gavar na Torah e Shamer lechá pentishká da Shem lokecha teve que vir um sonho para ele porque não está escrito para não ter gavar não ter orgulho mas uma pessoa que tem orgulho não tem a Shem na vida dele uma vez um senhor falou para o Ravetshaim eu estou protegido o Ravetshaim falou para ele por quê eu tive amigos que perderam dinheiro com real estate com imobiliária outros que perderam em finanças em investimento outro em gado eu estou resolvido tecido não todo mundo só ganha eu estou resolvido o Ravetshaim falou para ele como eu peguei meu patrimônio e coloquei um pouco em imobiliária um pouco em financeira um pouco em gado um pouco em containers eu estou protegido se um cair o outro vai sobrar e se o outro cair o outro vai sobrar eu não tenho o que me preocupar o Ravetshaim falou para ele tá bom o que você quer de mim o Ravetshaim o senhor não concorda comigo o professor falou para ele não falou por quê porque se a Shem que não queira quiser que você não tenha usufruto de tudo isso em vez de tirar o financeiro imobiliário o gado tirar você do mundo acabou olhem como que é a gente chega às vezes e fala eu sou o cara banheira de Ofuro como que a gente se sente quando tem um jejum de doze horas pessoal cinco da tarde falta mais uma hora para terminar o jejum eu pelo menos eu me sinto assim eu não gosto de jejuar no jejuei alguém fala com a gente espera duas horas que eu estou com dor de cabeça deixa eu cortar o jejum o homem mais rico mais potente mais lindo mais fofo mais do mundo doze horas sem comer vira vulnerável foi isso que o Ravetshaim falou para ele divide tudo você ainda é um ser humano isso é Navar quanto nós somos dependentes de Akadosh Barohu eu acho que talvez essa é a primeira Brakha do Birkat Konim também uma tradução com a tradução diz Rashi que a Shem vai abençoar a pessoa financeiramente quer dizer que a Shem vai proteger a pessoa eu acho que uma das explicações é que a Shem vai dar dinheiro para a pessoa e vai proteger ele para ele não virar uma pessoa que perde os seus valores e para a pessoa financeira assim diz Rashi que a Shem cuide da pessoa para a pessoa não achar que ele virou o astro do mundo e só tem ele no mundo e para isso precisa de Birkat Konim que é muito difícil o Gaon Divina diz que Kass nervosismo é o topo da Gavah Kass nervosismo é o topo é o ápice da Gavah do orgulho contrário de humildade ou seja quanto mais humilde a pessoa for mais tranquila calma e menos nervosa ele vai ser porque olha que interessante quando que a gente fica nervoso vocês já ficaram nervosos na vida? talvez nunca mas tenta imaginar vai quando que uma pessoa poderia ficar nervosa? ele vai lá alguém atrasou o que ele fala? por que você atrasou? fiquei te esperando por que você atrasou? ou pedir para a secretária fazer tal coisa para deixar pronta para hoje para amanhã para depois da manhã passa o dia não entrega por que você não entrega? eu tinha feito em 10 vezes a gente fica chateado porque não saiu da forma que a gente o que? planejou não é verdade não é porque não saiu da forma que eu te pedi que eu te esperei é porque você foi contra o meu íntimo você me desobedeceu o que quer dizer me desobedeceu? gavá diz Gondivila quando eu falo por que você me desobedeceu é orgulho por isso que a pessoa fica brava gavá e orgulho cas e orgulho estão completamente desligados e nossa fase final já que a gente está falando de coisas práticas tem uma frase famosa em Estados Unidos que eles falam não para isso mas a gente vai usar em relação ao casamento também é a mesma coisa tem uma frase em Estados Unidos que eles falam em inglês it's my way or the highway vou traduzir para quem não entendeu ou do meu jeito ou vai para a rua it's my way or the highway isso depende da gavá da pessoa my way eu sou alawakbar se não vai para a rua em Estados Unidos é uma frase famosa it's my way or the highway no casamento é assim não se você não fizer do jeito que eu quero acabou nem discute não quero nem discutar chegava uma vez alguém Rinur também educação dos filhos é a mesma coisa uma vez alguém me perguntou Rabino posso pedir desculpa para os meus filhos eu não estou perdendo moral com eles se eu pedir desculpa para os meus filhos vão falar meu pai pediu desculpa ele é do mesmo naib eu acho que não poxa vida olha que nobre meu pai vem pedir desculpa óbvio se ele cada segunda e quinta ele vem pedir desculpa por uma coisa e terça e quarta por outra tudo bem banalizou mas de vez em quando quando a gente erra fala para o meu filho puxa vida sabe o que eu quero te pedir desculpa eu errei para um aluno meu eu errei sério por que você se comportou assim errei sério sim eu errei isso depende da anavada pessoa isso responde também por incrível que pareça a famosa pergunta será que a Shem pode criar uma pedra que ele não consegue carregar não pode então a Shem é pequena eu sempre sempre aprendi que a Shem pode tudo se ele não pode criar então ele não pode tudo e se ele pode criar uma pedra que ele não consegue carregar então ele também não pode tudo catch 22 e aí qual a resposta será que a Shem pode criar uma pedra que ele não consegue carregar simples a resposta sim pode a gente está limitando a Shem sim a gente está limitando a Shem essa é a grandeza de Akadosh Baruch Hu pessoal essa é a grandeza de Hashem a grandeza de Hashem é que ele maiúsculo se limitou isso não é uma fraqueza de Hashem é uma grandeza de Hashem será que eu posso amanhã depois da manhã quando for Shabbat pegar a luz da minha casa e ligar posso pegar um fósforo e acender claro que eu posso não que ela já permite mas eu posso ou não posso então por que a gente não faz a mesma pergunta resposta é quando a Shem criou nós seres humanos ele falou você tem as rédeas na sua mão se você quiser me desobedecer você tem o livre-arbítrio Hashem pode criar uma pedra que ele não consegue carregar pode isso não é uma limitação de Hashem é e daí essa é a maior Anavá que Hashem tem no mundo ele criou seres humanos nós que podemos infelizmente de um lado ir contra Akadosh Baruch Hu Hashem é Anav e no último exemplo depois a gente termina Ser Anav é que às vezes a gente não precisa falar tudo o que a gente sabe e com esse episódio a gente termina Rav Tzvi Pesach Frank foi um dos Rabanim de Jerusalém ele foi Rav de Jerusalém durante 36 anos sentou no Bedim na corte imagina quanto que esse homem sabia uma vez Rav Tzvi Pesach Frank ele foi num bar mitzvah ele chega no bar mitzvah escuta a drachá do bar mitzvah talvez ninguém prestou atenção mas ele prestou atenção tá bom drachá do bar mitzvah o aluno dele estava sentado do lado dele e falou Rav o menino fez uma pergunta falou uma bobeira de resposta que não respondeu nada o que ele falou não procede Rav Tzvi Pesach Frank falou pro aluno dele e daí por que o senhor não levantou a mão e falou olha isso não procede falou Torá errada Rav Tzvi Pesach Frank falou pra esse aluno do lado dele falou o bar mitzvah é meu ou daquele cara o aluno falou daquele cara não sei então se não é meu por que eu preciso falar isso é navar não é todo momento que a gente precisa dar um comentário isso é navar tem gente na comunidade pessoal que buzina muito esses são os que não fazem nada e tem gente que faz muito são pessoas que só tomam na cabeça das pessoas em volta de Hashem tem muita brahá mas fala um pouco não é sempre que a pessoa precisa falar isso tem tudo a ver com anavá saber ficar quieto é anavá a única letra que não tem som em hebraico qual que é? Bet sem vogal o que que fica? B Gimeli sem vogal G qual a única letra do alfabeto hebraico que não tem som sem vogal? Alef alef sem a, e, i, ou não tem som nenhum como que é composto um alef? um alef é um vav deitado e dois yuds um alef letra de mão é um vav deitado e dois yuds quanto vale o vav? seis quanto vale cada yud? dez e dez vinte e seis o que é vinte e seis? o nome de Akadosh Baruch Hu a única letra que não tem som sem vogal é o alef saber ficar quieto às vezes é estar do lado de Akadosh Baruch Hu que é exatamente a gente possa ser anav possa ser samer possa, como disse o galo divino uma pessoa que tem gavalo aleno ele não tem alegria na vida não vive bem que a gente possa ver o gabai passando na nossa frente e ficar feliz com a nossa aliar e quando não tiver aliar razar com o baruch para o outro que subiu nos refletirais para a nossa aliar o melhor lá o o o o o o Legenda Adriana Zanotto